Boa tarde a todos e a todas, quero inicialmente saudar os vereadores de vocês, Vinícius Corrêa, Roberto de Jesus, assessor Eduardo, representando o vereador Léo Mendes, Atanásio, chefe de gabinete criador, Roberto de Jesus. Espero inicialmente registrar minhas escusas, deu um atraso aí de 20 minutos para chegar aqui a casa, mas hoje foi dia de liberar a folha de pagamento dos servidores. Eu tinha duas escolhas, eu espero a audiência e ia ter que correr no final para cinco horas da tarde liberar, ou retardar um pouquinho e liberar logo, ficar aqui à vontade com os servidores da primeira opção em Peru, que nos compreendem a necessidade. Quero convidar, já estão aqui à frente comigo, nossas adjuntas de Média de Obras da cidade, a doutora Maria Helena, Senteio e a adjunta da Atenção Básica, a nossa querida Infermira França, França. A gente está também na presença do nosso adjunto lá de Amoios, o Marco Aurélio, a gente está na presença da diretora do nosso Hospital da Mulher, a doutora Rosalice, diretora da administrativa do nosso Hospital da Esperança, doutor Renato, nosso coordenador de saúde local, doutor Alexandre Guerra, nosso diretor da administrativa do Hospital da Criança, querido amigo Gil, nossa ilustre diretora dos nossos CAPS, nossa querida Renata, doutora Renata, Quero agradecer a presença dos demais servidores, que acompanham os servidores e convidar para a exposição nosso querido seguidor Azaf. Um abraço.